Olá, pessoal! Como vai? Meu nome é Viviane Pinheiro. Eu comecei de Brasília, Campinas, São Paulo. Eu sou 42 anos. Eu sou fechada. Eu moro em Alemanha há 3 anos. Eu gostaria de falar um pouco sobre minha experiência com a Alemanha. Na primeira vez, não era meu plano, aprender alemanha. Mas o resultado deu essa desafio para o meu vida. Eu me casou e meu pai morou aqui em Alemanha. E por isso eu precisava aprender alemanha. Eu comecei de Brasília aprender alemanha. Eu aprendi 3 meses. Eu aprendi para a Alemanha. Eu fui para Alemanha e me ligou para uma alemanha escola. Foi muito difícil para mim. Eu não consegui entender ou falar. Eu quase ouviu para aprender alemanha. Até que eu conheci o canal de Cristiane Heinex. O canal do canal é muito bom. O canal do canal é muito bom. Eu conheci o canal de 2 anos. E eu ganhei um tempo de alemanha. E eu ganhei um tempo de alemanha. E eu ganhei um tempo de alemanha. O canal do canal é muito bom. Eu recomendo o canal do canal. abonnieren. Die Inhalte der Videos sind sehr gut. Da gibt es Hören Verstehen, Lesen Verstehen, Grammatik, schriftlicher Ausdruck. Wenn ihr mehr Informationen darüber möchtet, abonniert ihren Kanal. Vielleicht könnt ihr auch eine Deutschstunde bekommen. Christiani, vielen Dank für diese Gelegenheit. Gott segne dich. Auf Wiedersehen.